O prefeito de Floresta, o Ademir Maciel, antes de eu tocar para os meus colegas aqui comentarem sobre essa questão aí da dificuldade que a gente está vivendo nesse momento, ele, em um áudio, ele faz um apelo às pessoas da cidade. Eu acho importante a gente ouvir, a gente já ouviu o prefeito de Mandaguaçu, o prefeito de Nova Esperança, outros prefeitos também, ouvimos o prefeito que é o presidente da Muzé falando sobre essas questões aqui na bancada. E agora a gente vai ouvir um áudio, ele é um pouquinho extenso, mas eu gostaria que você prestasse atenção no que ele diz. Chama a atenção esse áudio por conta do que? As cidades pequenas aqui da nossa região estão vivendo um problema sério, porque não tem estrutura hospitalar, então tudo tem que ser encaminhado para Maringá. E a gente vai ouvir o que disse o prefeito de Floresta, Ademir Maciel. Olá pessoal, boa tarde, que é o prefeito D. Quero dar um comunicado para toda a nossa população e vocês podem divulgar esse áudio aí, compartilhar entre família, nos grupos. Nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, para que as pessoas possam compreender o nosso decreto que nós fizemos ontem. A situação nunca foi tão pior do jeito que está dessa vez. Então, nós estamos assombrados com tudo que nós estamos vendo dentro do hospital. As dificuldades com a equipe estão, morrendo gente, não temos UTI em lugar nenhum, não pode ter dinheiro que for, não consegue UTI de forma alguma. Então, eu estou aqui em Curitiba tentando conseguir respirador para a gente levar para o hospital nosso. É a maior dificuldade também, a gente está vendo aqui em todos os municípios, não é só floresta, é todas as regiões do Paraná. Então, eu peço para vocês, que vocês compreendam esse decreto. Eu não quero fechar igreja porque eu quero. Eu não quero fechar comércio porque eu quero. É obrigado, nós somos obrigados a fazer isso, porque não tem outra forma de atender as pessoas. O hospital está lotado de gente, não adianta a gente ter leito e não ter como a gente entubar e pessoas para ficar lá ambuzando até o SAMU liberar uma vaga em Maringá, porque essa vaga não libera. Geralmente, quem vai para a UTI é de 15 a 20 dias. Então, eu peço para vocês que, pelo amor de Deus, me compreendam nesse momento. Fiquem em casa. Tem um monte de mãe aí levando criança por causa de gripe no hospital. Pelo amor de Deus, gente, a gripe combate em casa. Tem remédio para isso, tem farmácia. Então, é um pedido de clemência que eu estou pedindo. Vocês vão ver coisas piores acontecer nos próximos dias. Nós já estamos vendo hoje a enfermeira Silvanir me ligando, desesperada, chorando. E o pessoal do hospital cansado, trabalhando dia, trabalhando noite, cobrindo o pessoal que está se contaminando. E muitos de vocês festando. A juventude não tem responsabilidade nenhuma em nossa cidade. Nós fechamos o comércio e eles vão para as chácaras. E depois traz os vírus para os pais e para a mãe. E depois fica aqui ligando para o prefeito, para a secretária, querendo vaga em UTI, querendo vaga nos hospital. Então, é um pedido de clemência. Eu nunca pedi dessa forma que eu estou pedindo, igual eu estou pedindo hoje. Segura as crianças em casa. As crianças não sentem muito o Covid, mas elas são uma transmissora muito potente. Então, vamos fazer aquilo que a gente tem que fazer pelos próximos dias aí, para que a gente possa conter isso aí. Nós não vamos ter como a gente... Sabe, hoje a secretária já me ligou, já estamos escolhendo quem nós vamos entubar. Porque não tem condições de entubar todo mundo, porque ela não tem uma equipe. Porque se entubou, tem que ficar ambuzando ali, até encontrar um lei de UTI, que não vai encontrar. Então, eu peço para toda a população, como autoridade maior do meu município, é que vocês possam aderir ao decreto. Porque se não aderir, vai aderir na marra, com a polícia, vai aderir com multa, que vai ser cobrada. Se for reincidente, nós vamos fechar o comércio. E eu não estou nem ligando. Nesse momento, o mais importante é a vida nossa, dos nossos familiares. E é isso que nós queremos. Eu estou com a minha equipe totalmente pronta para atender, mas nessas condições que eu estou passando para vocês. Sem condições de atender UTI, sem condições de transferir paciente. Então, pelo amor de Deus, me ajudem, por favor.